O Tio Guadinhas, é o seguinte, esse aqui é o novo casco, depois eu faço um específico, esse é o SRGP da Caribe Frontier, que é igual o suami SRGP, tá? Fui e voltei, Tio Guadinha, pra dar um confere, e agora, nós vamos fazer um vai e volta mais luxo, tá bem tranquilo hoje, ainda bem, e é isso, vamos divertir, e é o seguinte, filhomis, estão ouvindo, você tá ligado, se eu tiver alguma observação que eu me lembre, eu vou colocar num vídeo lá no quarto, porque aí a gente bate um papo, o microfone fica bom, e a Tio Guadinha, e a HFW Informática, você precisa de manutenção no seu notebook, certo? No seu computador? É isso? Então tá bom, então liga pra eles, que eles vão resolver, beleza, filho? O contato tá aqui, o telefone também, é nóis total. Curtiu esse, filhos? Tio Guadinha? Hein? E o que que é louco? É que ele é pequenininho, é compacto total, tá ligado? Ele vem a narigueira, bafete e tal, eu arranco tudo, cê sabe? E campo de visão então é impressionante, parece que eu tô sem capacete. Bom, vale ainda, vai. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu falei que se tivesse alguma observação eu voltaria, né? Mas olha só uma coisa, curiosidade pra vocês. Eu falo que meus rolês são loucos e ninguém entende. Ó, se liga. Esse é como eu comecei o vídeo, certo? Se eu vim pra cá, ó, eu falo que eu já fui e voltei. Um pouquinho antes aqui, vamos ver. Ó, pera, calma. 67, 67. Sendo que já teve uma, iria uma volta pra fazer um confere até o lago lá. Depois eu fiquei só num setorzinho primário que seria até essa rocha aqui, ó. Até essa rocha aqui, ó. Que é a curvinha fechada. Certo? Tá. Muito bem. O último vídeo, que é onde eu paro, porque eu fiz os stories, falando do capacete, é esse aqui, ó. Ela tá com 112, mas eu vou chegar lá mais ou menos, e eu tive que voltar depois. Com um 120, vai. Porque até então, o primeiro setor, eu fico... Aí tem essa curvona, lá, lá, lá. Eu fecho ele aqui, ó. Depois dessa curva aqui, que é cega, e é de primeira, e ela fecha no meio. Meu primeiro setor, eu finalizo aqui. Nesse retorninho aqui, ó. Nessa pegada aqui. Então, 70km no mesmo trecho. Isso é o exercício de repetição que eu falo pra vocês. Então, eu pego um ponto, onde tem várias curvas, onde eu vou treinar uma troca de marcha, fazer umas frenagens, ir pra um lado e pro outro. E principalmente estar em cima da moto, mas movimentando. Não parado, nem... Então, movimentando. Escolhi dia de semana, porque é tranquilo. E é um rolê que eu gosto de fazer. É um rolê que poucos entendem, porque geralmente vai ser um destino e volta ao destino. Eu paro pra tomar um café, faz não sei o que, lá, lá. E eu não tenho nada disso aí, não. Eu vou lá na fonte, tomar uma aguinha, acabou, já era. É rolê hardcore, entendeu? E é isso. Então, eu não tenho nenhuma observação pra fazer. A não ser dizer que... É por isso que eu gosto de homerês e da vovó. Porque são trajetos que eu ando aí 70km pra chegar no ponto que eu gosto. Dá pra rodar mais uns 100, 150 ali. Volto o 70km, tá em casa e já era, entendeu? Então, você não dá tempo de chegar cansado no local, onde você vai se divertir. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, filho. Tamo chegado em total. Aguardo o próximo. Missão e ouvira ao... Deixa um like, conferir a sua inscrição. É nozes. E esse dia, esse dia, eu usei 32 na dianteira quente. Lembrando que eu paro na 48 ali no chão pra abastecer. E 27 na traseira quente. Eu dei um grauzinho a mais. Pra quê? Pra economizar um pelo de pneu. E eu não perdi o meu grip. E a dianteira eu deixei um pouquinho mais rápido também. Pra eu poder fatiar um pouco melhor. Deu certo, gostei. Então, eu vou utilizar mais um pouquinho essa calibragem aí. Tá bom? Que, inclusive, essa dianteira 32 é a dianteira que eu uso em Interlagos. Pra você ter uma ideia. Tá? Então, só pra vocês... Só pra vocês copiarem aí o que eu quero dizer. E percebam que eu sempre deixo de 5 a 4 libras de diferença entre o dianteiro e o traseiro. Por isso que eu falo, quando eu falo nas análises de queda, ó... Deixa no mínimo 3 libras de diferença. Vocês estão deixando... A maioria deixa 2. Deixa 3. Jogou 31? 28. 32? 29. Quer botar... Quer deixar 4 ou 5? Melhor ainda. Mas no mínimo 3. Eu acho que vocês vão gostar mais da moto. Vão sentir a moto melhor. É isso aí. Agora fui. 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 Ai!